A notícia agradou quem é de Goianira, Trindade ou senador Canedo e usa o eixo Anhanguera. A gente fica feliz, né? É ótimo, apoio. Desde o final da semana passada, a possibilidade de retirar o eixo Anhanguera das cidades do entorno de Goiânia causou revolta entre os passageiros. Até um protesto foi feito. A Dalva se lembra bem de como era antes de 2014, quando o eixo começou a atender Trindade, Goianira e senador Canedo. Você ia entrar no ônibus, você ficava sem a bolsa, ficava sem a carteira. Muitas vezes a gente tinha que colocar até dentro da roupa íntima, né? Porque era demais. Agora hoje é mais tranquilo. Por meio de nota, a Secretaria de Comunicação do governo disse que foi precipitada a solicitação da Metrobus para a CMTC para que o eixo Anhanguera parasse de atender Trindade, Goianira e senador Canedo. O governo disse ainda que não há motivos para preocupação e que não haverá cortes nas linhas. O que o senhor achou? Ótimo. Bom. Vai ficar bom? Vai ficar ótimo. Amei a determinação. Tem que aumentar mais ônibus. Amei... Amei...